Meu nome é Ricardo Sanz, eu sou de São Paulo e o curso que estou fazendo é de English Business First Lessons. Sobre as aulas foram muito proveitosas pelo fato de estar esperando aprender mais sobre English Business e ter essa relação de negócios junto com o idioma, então foi uma época de muito aprendizado mesmo. A visita ajudou a gente a ver a realidade de uma empresa, ver como funciona a estratégia de olhar para o mercado e agir frente ao mercado, se adaptar a ele. O maior aprendizado dessa viagem com certeza foi essa troca cultural, conhecer gente de todas as regiões do Brasil, conhecer gente de países da Latinoamérica, conhecer gente da Austrália, Lituânia. Com certeza é uma experiência muito maior do que simplesmente estar em uma sala de aula. Você consegue aprender a realidade de outras pessoas em outros países, então com certeza o maior aprendizado dessa viagem é ver como funcionam as coisas não apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro. Música 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 Música